Olá, estranhos! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 10 atores que são gêmeos e você, você mesma, ainda não sabia. Ou talvez já sabia, né? Aí já não tem como eu adivinhar. Então se você gosta desse tipo de vídeo de curiosidades, não esquece de se inscrever aqui no canal, dê bastante like pra eu entender que vocês gostam desse tipo de vídeo e também pro YouTube entender que vocês gostam dos meus vídeos. Se vocês não gostam dos meus vídeos aí já fica um pouquinho difícil. Mas se vocês puderem também, vai lá me seguir nas redes sociais, porque eu estou sempre falando com vocês, eu tô sempre contando novidades das séries e tudo mais. E esse ano nós teremos muitos projetos e muitos vídeos bem legais aqui pra este canal. Mas chega de conversa e bora pra essa lista que tá bem maravilhosa. Eu lembro quando passava a usurpadora no SBT que muitas pessoas, incluindo euzinha aqui, acreditava que a Paola Bratio e a Paulina eram duas atrizes diferentes. Mas, pra surpresa de muitos, a atriz era uma só. A Paola Bratio e a Paulina eram interpretados pela mesma atriz, que é a atriz Gabriela Spenig. Mas esse mundo é muito louco, porque a Gabriela Spenig, ela realmente tem uma irmã gêmea na vida real. Porém, não é a Paola Bratio ou a Paulina aí de a usurpadora. Sua irmã é a Daniela Spenig. Ela também é atriz e modelo. E apesar de não ter tantos trabalhos assim quanto a irmã, ela trabalhou como dublê na novela A Usurpadora também. Mas, depois das gravações da novela, as duas viviam brigando, tinham vários conflitos com o marido da Daniela, até que elas ficaram 10 anos separadas. Sim, elas ficaram 10 anos sem se falar. Mas, depois de todo esse tempo, depois de tantas discussões, elas finalmente se resolveram, moraram juntas, tiveram trabalhos juntas e, aparentemente, agora está tudo bem. A nossa maravilhosa Laverne Cox, que interpreta a Sofia de Orange is the New Black, ela também tem um irmão gêmeo, que é o Emu Lamar. Ele é um músico e compositor que, adivinha, ele já participou de um episódio de Orange is the New Black e, talvez, você nem se deu conta disso. Vocês sabem que Orange is the New Black é uma série bem conhecida pelos seus flashbacks, onde eles contavam a história, né, das detentas antes de ser presas e tudo mais. E, como a Sofia é uma personagem trans, eles queriam muito mostrar a vida dela antes da transição. Então, quem melhor pra fazer isso que o seu irmão gêmeo, né? Então, naquele episódio que a gente vê a Sofia antes da transição, na verdade, não era a Laverne Cox e, sim, o seu irmão gêmeo. A atriz maravilhosa Eva Green, né, com aqueles olhos lindos e maravilhosos, gente. Só pelo olho dela, eu já amo ela. Ela já tem uma cara de vampira, assim, incrível. Ela é bem conhecida pelos seus diversos filmes e também como a protagonista da série Penny Dreadful. E a atriz, ela tem uma irmã gêmea, chamada Joy Green, que nasceu só dois minutinhos depois da Eva. E, apesar de serem bem parecidas na aparência, a vida delas é completamente diferente, já que, enquanto a Eva Green atua em seus filmes, vai nas premiações e tem essa vida toda agitada, a Joy Green resolveu ter uma vida mais calminha, junto com seus cavalos e seu marido, que, a propósito, é um conde italiano. E quem diria, né, a atriz Scarlett Johansson, a nossa maravilhosa viúva negra, ela tem vários irmãos. Provavelmente você já deve ter visto algum irmão dela por aí. Quem sabe tá passando aí, ó, na frente da sua casa e você nem sabe que é irmão dela. Mas talvez você não sabia ainda que ela tem um irmão gêmeo, que é o Hunter Johansson, que você pode estranhar o fato deles serem gêmeos, porque ele é muito, mas muito mais alto que ela. E, honestamente, eu acho que eles não são nem tão parecidos na aparência, sim, mas eu acho que eu não preciso ficar explicando pra vocês que tem vários gêmeos, que eles são diferentes, não precisa ser necessariamente a cópia um do outro, né? Ele já tentou a carreira de ator, mas acabou não dando muito certo. Ele fez uma pequena participação no filme Meninas de Ninguém, que a Scarlett é protagonista. Inclusive, nesse filme, a família dela está em peso, já que a irmã mais velha, o pai e a mãe também aparecem. Mas o Hunter, ele resolveu trabalhar com política, já foi organizador comunitário e trabalhou como voluntário na campanha do ex-presidente Obama. Talvez você não se lembra do ator Nicholas Brandon. Ele realmente está bem sumidinho, mas ele era bem conhecido em Buffy, A Caça a Vampiros, uma série excelente. Também já fez séries como Faking It e também Private Practice, que é um spin-off de Grey's Anatomy. E também já fez participações em Criminal Minds. Ele tem um irmão gêmeo que é parecidíssimo com ele, que é o ator Kelly Donovan, que tem um grande problema pesquisar esse nome no Google desse ator, porque é o mesmo nome da mãe do Matt Donovan da série The Vampire Diaries. Então, toda vez, pode fazer o teste, toda vez que você procurar aí no Google Kelly Donovan, você vai se deparar com a personagem de Vampire Diaries. Fazer o quê, né? Coitado com esse nome. O irmão dele também é ator, inclusive já substituiu ele em alguns episódios da série Buffy, A Caça a Vampiros. E ninguém percebeu, olha só. Então, vamos para as minhas inspirações para esse vídeo, porque eu estou, até o momento, me sentindo enganada com esses dois. Eu já vi vários filmes com os atores Aaron e Sean Ashmore, e eu sempre achava que era a mesma pessoa. Pode me chamar desatualizada, mas eu não fazia a menor ideia que eram gêmeos. Eu passei a minha vida, a minha adolescência lá, eu passei um tempão assistindo vários filmes e séries com eles, achando que era uma pessoa só, sendo que, na verdade, eram duas pessoas só. Socorro. Inclusive, para confundir ainda mais a nossa cabeça, às vezes eles realmente são um dublê um do outro, estão sempre juntos, é para bugar a cabeça de qualquer um. Por exemplo, o Sean foi quem interpretou o Homem de Gelo no filme X-Men, vocês lembram dele? Enquanto o Aaron, ele fez o Jimmy em Smallville. Mas eu achava que era o mesmo cara, tipo, o mesmo cara que fez X-Men foi o mesmo cara que fez Smallville. Mas não, são diferentes. E para confundir ainda mais, o seu irmão também já fez uma participação em Smallville. Ou seja, os dois fizeram Smallville com dois personagens diferentes e eu sequer notei que eram duas pessoas completamente diferentes, porém iguais. E vocês sabiam que o ator Vin Diesel, ele também tem um irmão gêmeo, olha só. O nome dele é Paul Vincent, mas eles não se parecem muito não. Na verdade, até o próprio ator já brincou, falando que o irmão dele parece muito mais com o ator Paul Walker, seu amigo de Veloz e Furioso, do que com ele mesmo. Só que calma, quando você for procurar na internet, provavelmente você vai se deparar com uma foto que não é o irmão do Vin Diesel. Os dois são realmente bem diferentes. Só que quando a galera descobriu que o Vin Diesel tinha um irmão gêmeo, resolveu pegar uma foto de um personagem dele de algum filme, na caracterização e postam na internet como se fosse o irmão dele, sendo que é ele mesmo. Ele realmente tem um irmão gêmeo, porém não é esse cara da foto. Esse cara da foto é o próprio Vin Diesel, então muito cuidado quando você for procurar, muito cuidado com as fake news. O Paul Vincent, ele não é ator como o Vin Diesel, porém ele é um editor de filmes e se dá muito bem nessa área aí. Obrigada. Muita gente sabe disso, mas muita gente também não sabe disso, é que o ator Ashton Kutcher também tem um irmão gêmeo. Quem diria? O Michael Kutcher, ele nasceu cinco minutinhos depois do Ashton e eles são muito grudados até hoje. Sempre que pode, ele leva o irmão nos lugares, nas premiações, ele é bem conhecido. Ele já fez diversas declarações pra ele na internet, em entrevistas também. O amor dos dois é realmente uma coisa assim, muito, muito linda de se ver. Se você for procurar aí, o Ashton Kutcher, ele em todas as entrevistas, ele sempre fala do irmão com muito carinho, com muito amor. Acontece que o Michael, ele tem paralisia cerebral, passou também por um transplante de coração quando era criança, e o Ashton, ele sempre esteve perto dele. Foi bem difícil pra ele na infância aceitar a condição do irmão. O Michael já disse que ele estava até disposto a dar a sua própria vida por ele em um momento muito difícil, quando eles eram mais novos. Hoje, o Ashton, ele é um ator muito conhecido, obviamente, porém, muita gente não sabe que ele é um cara muito família. Então, ele tá sempre com a família dele, com os pais, ele gosta de ter esse contato, não somente com o seu irmão gêmeo, não. E o Michael, ele trabalha com vendas e faz palestras para pessoas com deficiência, e ele é muito conhecido nessa área também. Outra surpresa pra mim, quando eu fui fazer o roteiro desse vídeo, é que o ator Remy Malek, ele também tem um irmão gêmeo, e eles são parecidíssimos mesmo. Ele já disse que quando eles eram crianças, eles já trocaram de lugar na escola e tudo mais, ele já contou em entrevista que eles realmente trocaram de identidade quando estavam na faculdade, e tipo, até parece coisa de filme, né? Eles poderiam colocar os dois aí como gêmeos ou como irmãos em algum filme, eu ia adorar assistir. Mas apesar de parecidos, a vida do Samy Malek é completamente diferente. Ele trabalha como professor em Los Angeles e também dá aula de inglês pra algumas pessoas que chegam nos Estados Unidos. Imagina, você vai ter aula de inglês com alguém, você chegou ali nos Estados Unidos e pá, você dá de cara com o Remy Malek, né? Você dá de cara com o irmão gêmeo dele, que loucura. E por último, tchan 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 tchan, quem será? Se inscreva no canal, quem será o último? Vocês já sabem que é o último porque está na thumb do vídeo, sim! É o Noah Schnapp, o nosso Will de Stranger Things. Ele tem uma irmã gêmea, Chloe, que todo mundo descobriu, na verdade, quando o ator postou em seu Twitter falando que tinha uma irmã gêmea, e comemorando o Dia dos Gêmeos. Os dois são muito parecidos, mesmo! Eu adoraria que ela aparecesse em Stranger Things, sendo alguma irmã perdida do Will. Seria muito legal. Não sei por que eu pensei nisso agora. Às vezes ele até fala com ela em seus vídeos no YouTube e tudo mais, e tem alguns vídeos que no começo você vê ele gritando ela, Chloe, não sei o quê, Chloe, não sei o quê lá. Por enquanto, ela parece meio tímida pra aparecer aí nas redes sociais, pra aparecer nos lugares aí. Mas quem sabe aí nós temos uma futura Willa de Stranger Things. Bom, mas esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. É de graça, não machuca ninguém. Você só ajuda fazendo isso. A cada pessoa que se inscrever, um urso panda é salvo. Pum! Agora, ó, quero 500 mil inscritos na minha mesa. Aproveita e vai lá me seguir também no Instagram e no Twitter, porque se você me seguir, mais ursos pandas serão salvos. Beleza? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!